A 150 metros, vira direita para a avenida Juscelino Kubitschek. Dirija 7,8 quilômetros. A 150 metros, vira direita para a avenida Juscelino Kubitschek. Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda a 800 metros. Amém. Amém. A 100 metros, lira à esquerda. Me hormonale, a habeas em si... Por que você está assistindo na cabeça? Por que você está assistindo na街? Por que você está assistindo a amarelo? A bele誰 eram fracos. Amém. Comeenborn toском. 3 km. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A 100 metros, mantenha a direita. A 100 metros, mantenha a direita. Prepare-se para virar a esquerda a 390 metros. Entre na próxima esquerda, em seguida chegue ao destino à direita. A 100 metros, mantenha a direita. A gente pode pôr aquele peso de madeira prendo no quarto. Sabe aquele que tem lá no decorar? Entre na próxima direita, em seguida chegue ao destino à direita a 50 metros. Aqui estão os banheirinhos. Música 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 Música